Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Bom, tô trazendo aqui pra vocês, tá? A ideia de fazer um modelinho adulto, juvenil e infantil. Olha que lindo, gente, tá? Olha que coisa mais delicada e linda. Dá pra fazer tanto infantil quanto juvenil e também pras mamães, olha. Essa é a ideia. Então, ó, pra fazer esse biquinho de pato, nós vamos usar o mesmo material. O acabamento é bem parecido, porém, só muda aqui no final. Se você quiser fazer no arquinho ou no biquinho de pato, nós vamos usar mais ou menos o mesmo material aqui e só aqui que vai ter uma diferençazinha. Aí, você escolhe. Então, vamos lá? Vamos embora pro passo a passo. Mas antes, porque a dica aqui vai ser super rápida, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhuma dica. Vamos lá? Então, ó, pra fazer esse modelinho maravilhoso. Olha aqui, gente, que acabamento lindo. Eu usei o quê, tá? Eu vou usar um bico de pato, 6,5. Por que 6,5? Pra dar essa visão, tá? Nos detalhes, ó. Mas você pode usar menor também, se quiser. 6,5, tá? Fita número 2, para encapar o bico de pato, tá? Pérola, gente, ó. Aqui tem vários tamanhos. Eu tô trabalhando com a 5, a 4 e a 3, tá? A 5, a 4 e a 3. Você pode sortir as cores ou fazer com uma cor só. Eu deixei esse raminho prontinho e esse aqui também, tá? Vou fazer um com vocês agora, só pra poder pegar. Aqui eu vou usar um pedacinho, tá? De manta de 6,5, que é a medida do bico de pato. Se você usar o bico de pato de 5,5, o pedacinho da manta vai ter 5,5. Se você for fazer no arco, vai ter diferença, porque você vai precisar de mais manta dessa daqui. E o ferrinho, gente, ferrinho aqui, que é o cabelinho de anjo. Eu vou usar pra cada raminho 30 centímetros, tá? Um pedacinho de 30 centímetros, tá? Encapando o bico de pato, tá? Eu encapo o bico de pato com a cola quente, porém, você pode estar encapando com a Pega 1000, a T6000, a fita dupla face. Você pode fazer o acabamento como você já está acostumado, tá? Eu gosto assim. Então, ó. Vou encapar normal, tá? Aqui eu vou cortar um pedacinho. Vamos dar uma seladinha. Aqui para o outro lado. E, ok. Agora, vou deixar aqui, ó. O bico de pato já está encapado. Agora, eu já vou colocar, gente, a manta, tá? Porém, você pode estar colando com a T6000, ou, se a sua pistola for quente como a minha, da ladeira de 60 e o bastão for bom, você pode ir na cola quente, tá? Eu gosto da cola quente, porque essa manta, ela tem um plástico, já derrete e acaba ficando. Ó, bico de pato prontinho. Agora, nós vamos fazer um raminho, tá? Para poder estar mostrando para vocês essa dica. Até porque eu já coloquei aqui no canal. Mas, vou mostrar agora mais um pouquinho de detalhes, tá? Eu pego aqui, ó. Uma das pontas. Deixa eu limpar bem aqui atrás, para vocês terem visão. Uma das pontas, tá vendo, ó. Eu vou colocar uma pérola. Ali. Deixo um dedo, tá vendo? Aí, dobro. Nisso, aqui, ó. Eu seguro e rodo, gente, ó. Tá vendo? Agora, aqui, eu vou fazer uma dobra. Ali. Tá? Feito essa dobra, eu vou pegar aqui a ponta, para colocar outra pérola, tá? E vou trazer aqui, um pouquinho na distância, eu vou fazer essa dobra. Aqui, ó. Olha lá. Ficando dessa forma aqui. Aí, eu rodo novamente. Isso aqui, eu já estou montando o raminho, tá? Aí, eu volto. Tá? E vou colocar agora. Uma. Três. Uma pérola. Peraí. Cinco. E outra pérola. Três. Olha lá, ó. Vou trazer aqui, bem próximo. E vou fazer essa dobra com o ferrinho novamente. Olha lá. Tá? Agora, eu seguro nas pérolas e rodo. É sempre esse movimento aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ali. Vou dobrar o ferrinho para cá, novamente. Vou botar mais uma pérola. Agora, eu vou botar essa daqui, quatro. Tá? Faço a dobrinha. E vou enrolando, gente. E isso aqui, a gente vai montando o raminho. Você vai escolhendo como você quer fazer. Tá vendo, ó? Agora, aqui, eu vou virar, tá? Para o outro lado. E vou começar a montar o raminho do outro lado. Então, ó. Eu vou colocar pérola. Cinco. Aí, você escolhe quais pérolas você quer colocar. Se é a cinco. Se é a três. Se é a quatro. Ó. E vou rodando. Agora, aqui. Ó. Eu passo uma vez aqui por dentro. Por quê? Para poder, depois, colocar a florzinha. Então, ó. Passei aqui. Ficando dessa forma. Vim aqui. Vou colocar mais uma pérola. Ali, ó. E vou rodar. Ó. Agora, aqui. Eu vou passar novamente. Mas, Lili, por que você passa aqui por dentro? Porque depois... Não muito, gente. Mas, depois, eu vou botar a florzinha aqui. Eu preciso de uma base. Então, ó. Pérola três. Vamos lá. Pérola cinco. E pérola três. Pérola três. Então, ó. Vou dobrar. Aí. Dessa forma aqui. Vamos rodar. Ó. Fechei. Agora, eu vou pegar aqui. E vou colocar mais uma pérola aqui. E vou fechar o raminho. Tá? Porque já tá o suficiente. Então, ó. Coloquei aqui. Nessa posição. Prontinho. Ó. Vou passar o ferrinho aqui. E ele já sobe aqui no meio. Tá vendo? Que lindo. Agora, eu vou colocar uma florzinha aqui. Então, ó. O ferrinho dentro da florzinha. Ela cai ali no meio. Tá vendo? Aí, eu vou colocar uma pérola. Pérola. Ó. Dentro do ferrinho. Pego o ferrinho. E volto no meio da florzinha lá. Prendi a florzinha. Agora, aqui, gente. Ó. Eu vou dar uma volta. Ó. E vou dar outra volta. E vou passar o ferrinho bem pra firmar. Tá? Pra ficar bem firme. Bem presa. A florzinha ali, ó. Mas, não muita. Porque, senão, vai ficar muito alto. E vai ficar aparecendo no acabamento. Aí, você agora vem. Dá aquela arrumada. E prontinho. Olha que coisa linda que ele fica. Tá? Então, esse aqui já tá pronto. Agora, nós vamos pro acabamento. Então, ó. Eu vou pegar aqui na ponta. E vou colocar cola quente. Aonde eu vou colocar a florzinha. Tá? Como aqui é manta. Ela não fica aparecendo a cola. Ela fica bem transparente. Ó. Vou colocar a primeira florzinha. Colocar a cola quente aqui. E colocar a segunda. Segundo raminho. Ali, ó. Aí, vou deixar voltar a consistência. Tá? Vou arrumar. Pra poder voltar a consistência. Deve secando. Ó. E tá aqui. Mais um acessório, gente. Lindo. E super fácil de fazer, ó. Olha que lindo que ele fica. Tá? O acabamento dele. Super fácil de fazer. Tá aqui mais essa dica. Pra você aproveitar. Produzir. Se inspirar. Sonhar. E acreditar. Deus ainda realiza sonhos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que venha muito mais. Um beijo. E até a próxima dica.